Julinha e Raniele, o que é isso aqui? Levanta a cabeça Calma, não responda Abra a boca, abra a boca É o que? Limão Julinha? Limão Aê, ganhou 5 reais cada uma Bora ver agora Julinha e Raniele O que é isso daqui? Abra a boca, levanta a cabeça, abra a boca Ju Mastiga, mastiga Mastiga Isso aí é o que? Ovo Ovo acertou Ovo de codorna E tu Julinha, ovo de que? Ovo de codorna Aê, ganhou 10 reais cada uma Bora lá, bora lá O que é isso Daqui Bora ver o que é isso daqui Julinha e Raniele Abra a boca as duas Abra a boca Calma, não abriu Abra a boca Abra a boca Bora ver o que é isso agora Bora ver quem vai acertar Abra a boca as duas Abra a boca, abra a boca Molho inglês Molho inglês Molho inglês Molho inglês, acertaram Ganhou 20 cada uma E por último E por último Por último Por último Abra a boca Todas as duas Não O que é isso? Pimenta Acertaram Pimenta 5 pra você E 10 pra você Gostaram? Pode tirar a venda